Enquanto os moradores do Leblon dormem tranquilos, o Cavaleiro das Trevas vigia. Eita! A moradora do 202 está na praia a essa hora de biquíni novo. Santa visão Batman. Santa visão! Porra é essa, garoto? Tava vendo as gostosas, as cremó. Ai, caraca, dicção, dicção é que é ruim. As criminosas, vigiando as criminosas. Eu não estou falando sobre isso, tá? Você combinou de ir vestido de coringa. O que você tá fazendo, garoto? Morcegando aí de Batman. Jazz, é porque, cara, a fantasia do Batman fica muito melhor com o meu corpo. Perfeito, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Cada um de nós tem uma função, tá? Pra ir na Family Fantasy Fest. Eu faço inscrição. Terezinha imprime os ingressos. E o menino Reginel, ele ficou responsável pelo transporte. Você, cara, você só precisava fazer o combinado. Jazz, é porque eu me identifico mais com o Batman, cara. Eu me identifico com o pequeno Bruce Wayne. Eu também fui um pequeno milionário traumatizado, cara. Assim como ele. Não, pera aí só um minutinho. Isso, porque assim, não cabem na mesma frase essas duas palavras. Milionário e traumatizado. Tá? A criança que é milionária e é traumatizada, ela tem que entrar numa terapia e curar a porra do trauma dela. Cara, você pode ouvir a minha história, por favor? Pai, fala! Tudo começou. Que nós íamos passar umas férias na Disney. Eu, papai e mamãe. Papai e mamãe compraram os passagens pra julho, de primeira classe. Mas era alta temporada, cara. Eu só queria me divertir. Mas as filas eram quilométricas e eu não consegui ir pra quase nenhum brinquedo, cara. Ai, pobre menino rito, gente. Na boa, já tô vendo. Sabe, que o meu último episódio aqui que a gente tá gravando, essa noite já vai começar o quê? Com o pé esquerdo. Oi, boa noite. E aí, meus amores? Estão animados pra Fantasy Fest? Eu estou super. Você vai fantasiada de quê? De stripper? Tá engraçadinha, né, Jéssica? A minha fantasia está aqui embaixo. Vai ser uma surpresa. Faz parte da minha performance. Olha aqui, só pra lembrar, tá? O prêmio para a melhor fantasia em grupo é uma viagem para Búzios. Então, por favor, não vamos passar vergonha, ok? Me erra, Jéssica. Uhul! 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 Arrajou, arrajou! Fala pra mim. Eu tô linda ou eu tô maravilhosa? Você está linda e maravilhosa com essa fantasia de tempestade? Uhul! Eu queria mesmo era vir de mulher mexilhão, né, comadre? Mas aí a cubana falou pra mim que eu ia estar parecendo com a 15p só do Bob Esponja. Mas, ó, 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 a Alejandro arrasou. Tu tem tudo a ver com a tempestade do X-Men, Tete? Eu falei que a mulher é o quê? Linda, maravilhosa, rainha africana. Eu sou o quê? Linda, maravilhosa, rainha africana. Acredita que não será o... Jéssica, não será o me confundido com ela, com a Harry Harry. A Harry Berry! A Harry Berry! A Harry Berry! A Harry Berry! Me confundiram com ela no... Acredita que me confundiram com ela no Mercadão de Madureira falando... Harry Berry! Ah, com certeza a Harry Berry frequenta o Mercadão de Madureira, com certeza. Olha aqui, até Terezinha tá com uma fantasia maneira, né? Só você que vai vestida assim, de Dick Vigarista? Parou! Professor de Burjiganga? Parou, 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 tá? Não é porque minha kumada tá assim, esquisita, e eu tô maravilhosa, linda, gostosa, rainha deus, que tu vai ficar esculachando ela. Se ela quiser ir ridícula assim, deixa ela aí, né, kumade? Tá, e se eu não quiser deixar ela aí assim, você vai fazer o quê, ó? Ó! Epa! Reisão! Vai, vai assim! Meu Deus! Ó! Terezinha encarnou o mesmo personagem. Eu duvido que Harry Berry faça isso aí sem os efeitos lá de Hollywood. Não, amor. Esses efeitos, só a nossa tete aqui é que consegue. Nossa super tete! Então, imprimiu, os convites, tá tudo certo pra gente ir pra festa? O Mad, não imprimi não, sabe por causa de quê? Eu baixei o aplicativo aqui, ó. Aí, fazer assim, ó. Vi a convite, os convites, tá tudo aqui dentro. Sabe por causa de quê? Porque eu não quero ser assassina de tartaruga. Entendeu? Com os papel. Não quero ser. É, o que que tem a ver um papel com o assassinato de tartaruga? Bom, enfim, tudo bem, né? Parabéns pela sua posição ecológica. E agora, vambora pra rua, gente? Não dá, mãe. Tem que esperar os lesados. Aí, tá todo mundo atrasado. Claro. Falta Regineiro e Lacraia. Ferdinand tá onde? Ferdinand está no salão fazendo escova naquela peruca. Vai demorar. Ferdinand tá onde? Ferdinand tá onde? Ferdinand tá onde? E aí, tá aqui? O que é isso? Miau! Chora, Michelle Pfeiffer! Chora, Anne Hathaway! Eu tô no cio, e agora, quem poderá me defender? Chora, Anne Hathaway! Chora, Anne Hathaway! Chora, Anne Hathaway! com o meu nome, e aqui ouvi um gemido, ouvi um gemido de gato no cio. E que fantasia ridícula é essa? Capitã Havana, o super-herói mais famoso de Cuba. Mas é famoso só em Cuba mesmo, né? Porque eu nunca ouvi falar. Você tá mais pro Chapolin, no caso. Claro que não, eu sou Capitã Havana. Os mexicanos roubaram nossa ideia. Mentira, viado. Verdade, ciega de Capitã Havana. Prefiro Chapolin. Eu estou louco, louco, louco para chegar nesse family fantasy facility. Ah, eu também. Não vejo a hora da sociedade leblonense conhecer as minhas criações. Nossas criaciones. Minhas. Nossas criaciones. Minhas. Eu que fiz. Nossas criaciones. Minhas. Dum dum dum. Nossas criaciones. Que passa, Ferdinando? Eu tô tomando um banho de gato pra me limpar da sua inveja. Inveja, inveja, te parece, inveja. Já fiz tudo sozinho. Já fiz a minha fantasia, a sua fantasia, a fantasia de Jessica, a fantasia de Teresita. Eu quero meus créditos. Acorda, chiquitita. Todo herói tem um ajudante. E nesse caso você é meu ajudante pão com ovo. Aceita que dói menos. Não, eu não sou ajudante, eu não sou ajudante, está bem? Alguém assim com meu carisma, com meus eforços, com meus super poderes. Não é ajudante nunca, está bem? Alejandro, gira esse palco aí! Ingrata! Tô achando ingrata! Gostou, Jessica? Tá impressionada? Não, mãe, não tô impressionada não. Tô chocada que você pegou a mesma fantasia do carnaval do outro ano da outra temporada e tá repetindo. Que que eu sou? Estou repelindo o seu recalque. Tá igual a Gretchen. Me desejem sorte? Aqui vou eu! Boa sorte!